Desde muito cedo, na religião católica, onde me encontrava na infância e na juventude, eu admirava muito a vida dos santos e oportunamente eu li a respeito de Albert Schweitzer, o grande missionário da África. Também me interessaram muitas vidas de apóstolos, de pessoas que se entregaram totalmente ao ministério de Jesus Cristo na Terra. Os mártires, aqueles heróis anônimos, que somente ouvindo falar um pouco sobre Jesus, não trepidaram em dar a sua vida para que a mensagem deles se expandisse pelo mundo. E numa viagem que fizermos de trem, subitamente, eu tive como que um desmaio. E ao invés de continuar sentindo-me no trem, eu vi-me numa área bem ampla. E nessa área eu via uma comunidade enorme movimentando-se. Achei aquilo muito especial, porque foi a minha primeira experiência de desdobramento da personalidade. Mas me chamou a atenção um senhor idoso, cercado de crianças. Eu me aproximei e notei que era eu próprio já envelhecido. Nessa ocasião, eu estava com 17 anos. E aquele homem era já sépto aginário. Então eu ouvi uma voz que me disse, isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar do gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador. E aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares, por volta de 1956, para atender a criança, dando-lhe uma família. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores. Serviços médicos. Uma casa de parto. Uma creche. Depois, um jardim. Uma escola fundamental. Profissionalizando as crianças em diversas escolas. Um curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Um curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Um curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Um curso, em uma escola fundamental. Delas Em horas de infantil, para que daqui possam direto, Hernandade em terceiro alimentação. Um curso médio, para que daqui possamos diretamente ir para a universidade. Vou correr com você até o fim, assim, eu sei que pra você também, sou alguém que te faz tão bem, mas tem amigo e irmão meu, valeu! Amém!